Fala aí pessoal, sejam todos graus e bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui com vocês mais conteúdo muito top, mais script, muito legal, pra esse jogo aqui que se chama Demonfall, beleza? Já faz um bom tempo que a gente não traz um script pra esse jogo, então resolvi tá trazendo um atualizado muito, muito incrível. E se você é novo no canal, conheceu o canal através desse vídeo, já se inscreve, deixa o likezão aí pra ajudar o canal, beleza? Eu também quero deixar aí um grande abraço para os membros do canal, Pedro Henrique, Leãozinho, Pedrox, Weezy, Corey e William, beleza? Então um grande abraço aí pra vocês, se você não é membro, recomendo você dar uma olhada porque vale muito a pena. Bom rapaziada, então bora lá, dá uma olhada aqui no script, o script aí é da Swag Hub Demonfall, beleza? Que é o jogo. Bom, aqui a gente tem Farm, Misc, Extra, Player, Teleports, Ores, Settings e Créditos, beleza? Aqui em Créditos a gente tem os créditos aí para os criadores, aqui a gente tem o criador oficial e o servidor do Discord deles, beleza? Então muito, muito interessante. Bom, para Sim Settings a gente tem Server Hope, que é para a gente trocar de servidor, Ores, a gente tem aí, né? Farm, Ores, muito bom, bora tá dando uma olhada, aqui a gente tem Sun, Ores e Iron, Ores. Bom, vamos tá dando uma olhada em Iron, Ores, bora ver, será que tem? Capaz de não ter, né? Rapaziada, não foi. Bora dar uma olhada em Sun, Ores, também não foi, ou não tem aqui no servidor, ou não tem no lugar que eu tô, ou não tá funcionando. Eu espero que não tem aqui e que esteja funcionando. Teleports, a gente tem aí, Teleports, NPC, Esnor, Thunderbred, funcionou, ó. Select Bridge, a gente tá indo aí para Windy Bridge, bora dar uma olhada então. Ok, chegamos rapaziada. A gente só tem que tomar cuidado com os Slayers, né? Mas tá funcionando muito, muito top. A gente pode ir para o NPC também, Goto, é esse NPC aqui. Então muito, muito interessante. E como eu disse para vocês, a gente só tem que tomar cuidado aí com os Slayers. Aqui também tem o Esnor, muito, muito bom. Bom, então Teleports foi incrível. Players, aqui a gente tem local Player Walk Speed. Bora dar um Enable Walk Speed aqui e colocar um 44. Vai ficar legal, eu acredito. E tem que ter muito carinho aqui, então bora correr, rapaziada. Os caras já estavam todos me strafando. Eita que eu morri sem querer ali, eu fui para cima do cara. Então, muito interessante, né rapaziada? Bem completo aqui, Walk Speed junto com Power. E aqui a gente tem Player Items, né? Expectate Items aí e Player Teleport. Então, muito, muito bom. Bom, aqui em Misc Extra, a gente tem aí Nofall, Anti-Sum, Anti-Crow. Nozwing Coldom, muito interessante. Aqui a gente tem Select Trinket. E a gente tem aí a lista, né? De alguns itens. Por exemplo, Gold Jar. E a gente pode dar um Trinket Farm. Que a gente vai ver se a gente acha aí alguma jarra, né? De ouro. Que com certeza vai ter, e muita. E a gente vai estar bem perto dela, porque o personagem está indo bem devagarzinho. Bom, achamos ali, rapaziada. Só que aqui tem uma galera muito, muito forte. Aqui na aldeia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, né? Elas estão vindo para o nosso inventário. A gente já está com 10 jarras de ouro. Então, muito interessante. Vou estar desativando aqui. Achamos mais uma. E agora a gente está com 11. Bom, aqui a gente tem Chatlogger e Infinity Jump também. É muito interessante. Só que Infinity Jump parece que não está funcionando. O personagem não está dando vários pulos. No Clip, Anti-Combate. Pickup Aura, muito bom. Outground. E Enchance Visuals. Aqui a gente tem o Good Mod. E o Normal é Out. Beleza? O Good Mod aí a gente não toma dano. E o Normal é Out e a gente toma dano. A gente pode dar um Good Mod. Muito interessante. E ativar aí o Trinket Farm. Que vai valer muito a pena. Assim a gente vai poder farmar aí nossas jarras de ouro tranquilamente. Sem precisar estar com medo aí dos Slayers. Bom, vamos minimizar aqui o Miss Kill Extra. E aqui em Farm a gente tem aí o Farm Mob. Muito interessante. Vou até desativar aqui o Trinket Farm. Vou estar dando o Normal é Out. Isso faz com que a gente aí meio que reset o nosso personagem. Mas não tem problema. É super de boa. Então bora estar dando uma olhada aqui em Farm. Aqui em Farm a gente tem aí os mobs. Pena que a gente... Eu só não sei qual mob aí que vai ser melhor para a gente derrotar. Aqui a gente tem o Alto Equipe Sword. Mas eu não tenho o Sword, se não me engano. Não tenho. A gente tem Auto Bratch. Vou estar deixando o Auto Bratch ativado. E aí, né. A gente pode selecionar aqui o mob. Vou estar colocando aí Grand Demo. Vai esse mesmo. Auto Farm Mob. Bora lá então. Dá uma olhada para ver se a gente consegue fazer esse farm. Bom, a gente chegou aqui. Está batendo nele. Só que a gente já apanhou muito também. E eu acho que vai ser bem difícil a gente conseguir derrotar ele, né. Mas vai dar certo. O nosso Good Mod não impede que a gente bata nele. E também não deixa a gente morrer. Então é muito, muito interessante. Mas bom, rapaziada. O script é esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal. Ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E deixe aquele likezão para ajudar o canal, beleza? Deixe aí nos comentários também o que você achou do script. Qual parte você mais gostou. Que eu vou estar lendo o comentário de todo mundo. E vou estar dando um coraçãozinho, fechou? Mas enfim. Muito obrigado por você assistir até aqui. Espero que você tenha gostado. Espero ter ajudado você. Um grande abraço. E falou. Um grande abraço.